Olá, bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes e hoje é dia de pegar cogumelo na floresta. A gente já fez um vídeo parecido com esse ano passado, mas tinha poucos cogumelos porque tinha chovido pouco. Esse ano está chovendo muito e a gente vai ter muitos cogumelos maravilhosos por aqui, tipo esse. Então vem comigo! Estamos de novo na floresta, agora são 9 da manhã, eu acordei 6, a tia Danuta foi me buscar em casa e depois a gente encontrou o tio Casimiro. E estamos nós três na floresta. Não deu nem tempo de eu gravar essa introdução, assim que a gente saiu do carro eles já sumiram entre as árvores porque cada um já enxergou uns cogumelos por aí. Esse ano choveu muito, esse verde que vocês estão vendo aqui no chão não é grama, ele é tudo musgo. Deixa eu tentar alcançar eles aqui, cada um está com uma cestinha, eles pegam... Olha aqui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, bujek! Oi, bom dia! Ele quer que eu filme um cogumelo aqui, peraí, gigantesco! Uau! Pink, né? Olha esse cogumelo, peraí! Nazêva-se Canha. Canha! Olha esse cogumelo, o nome dele é Canha e ele é enorme. Moje me jem Canha? Moje me jeste. Jeste, aha! Pode comer. Então, esse cogumelo aqui chama Canha, ano passado não deu, deu só cogumelo pequeno, os grandes estavam secos demais e não conseguiram brotar. Olha o tamanho, tá? Comparado com a minha mão. Ai! Que medo! Eu não sei por que eu tenho medo de cogumelo, mas ele é meio assustador, não é? Sei lá, parece que ele vai queimar a minha mão de tão grande. Caramba! Olha que bonito, parece assim que tem umas folhas dentro dele. Ele não é... Ele não tem uma massa gordinha que nem os outros. Ele é várias folhas, uma do lado da outra, aqui dentro. Nossa, eu já tô viajando no cogumelo e nem é um cogumelo de sinose. Olha esse daqui. Esse é venenoso, a gente sabe já por causa da cor dele. Bem vermelho. Mas é muito bonito, né? Não comeremos isso. Gente, se esse vermelho fosse de comer, a gente ia encher a pança. Só porque eu fui mais firme aqui. E você vai vender aqui também. E olha esse daqui. Todos esses cogumelos que têm cores fortes, a gente não pode comer, não tenha nem dúvida. Os que não têm cores fortes, ainda assim, pode ser venenoso. Mas daí, você tem que saber reconhecer. Mas os que têm cores fortes, passe longe. Achamos dos comestíveis agora. O tio me mostrou, porque nem ele apontando. Eu vi no meio de um monte de folha da mesma cor. Ele tá apontando que ali tem outro. Então, deixa eu pegar esse. Assim, eles são menorzinhos, como você pode ver. Parece uma esponjinha. Essa esponjinha aqui, você pode fritar, pode cortar. Agora, o tio Vilma e eu pego o cogumelo. Vou tentar cortar, sem arrancar inteiro. Muito bem. Vamos ver. Aqui no próximo. Esse daqui é grande. Colocamos aqui. E mais um. Eita, que cachê. O chão é da cor do cogumelo. Então, pra mim, é praticamente impossível encontrar cogumelo. No meio dessas folhas. Mas o meu tio. Ele tem um. Visão a laser. Que identifica os cogumelos. Anos de prática. Então, ele vê. De longe. Quando tem um cogumelo comestível. Eu sou só um peso morto. Que fica filmando tudo. Não colabora com nada. Isso é o suficiente. Obrigada Bem clarinho por baixo Esse daqui é bem clarinho Os outros que eu levei estavam muito escuros Então eu não quis Nossa, olha esses daqui Mais um colorido venenoso Mas olha que bonito Achamos mais um Que tá com cara boa Esse daqui é o que eu já tava na mão Dois Dois bons Até que eu tô encontrando Alguma coisa Aqui tem mais um Eu não tenho cesta Porque eu tô carregando a câmera E as outras coisas Então Ai que nojo Esse daqui é velho E já tá até meio podre E eu enfio a mão nele Tá, vocês vêm comigo Ai não, eles sumiram Socorro Preciso localizar meus chios Estou suando já Tchau, tchau 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 Ojej, kujak Ale dziękuję Musimy kołysiąć Ja nie potrzebuję O Tak Dobra, dziękuję To są ładne grzyby To są takie nieduże Młode, zdrowe Tu masz Tchau Não sei Tu é Tu é Láda Aaa Piękne O 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 Você vive? Você vive, eu sou Você vive? Não, não, não Não? Não, não Isso é gigante Olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Eu estou com o meu alco pegou Não, não? Não? Olha, olha Olha, olha Olha Olha, olha Olha, olha É verdade Você acha? Não, não tem assim Mas não, o Sosnowe É verdade É verdade É verdade Porque o Sosnowe são tão jovem, sabe? E aí, olha É o maior zão de todos Olha 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 É assim Para filmar E aí, olha Esse daqui é perfeito para filmar Ele é todo Todo bonitinho Olha Olha esse outro aqui Olha a cor dele Só são in Esse daqui ele não pode comer Só filmar Olha 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 Ok E aí, e aí Aqui é um tipo raro Que coincidentemente chama Haritas E ele falou que é o mais gostoso de todos E ele também É muito grande Olha Comparado com os outros Que são bem pequenininhos Esse daqui para tirar Olha o tamanhão dele Olha 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 E bem na beirinha da estrada Olha Onde que a gente tá Olha 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 Ah Esse é o melhor de todos Ele disse Olha A ferramentinha dele Tem uma escovinha de um lado E uma faquinha do outro E daqui a pouco a gente vai voltar para o carro Para descarregar esses E pegar mais Bom Eu só queria esclarecer Que teve um ruído Na informação aí Esse cogumelo Também é um pravdivek E Haritas Quer dizer raridade Em polonês Então meu tio só tava querendo dizer Que esse cogumelo aí É uma raridade Porque ele é muito grande Perfeito E bonito E ah Eu fico fazendo essas caras Na frente da câmera Porque eu não tenho ninguém Para me filmar Então eu tenho que fazer Várias caras e bocas E depois ver se alguma ficou boa Para ser a capa do vídeo Então É um mico que eu tenho que pagar Esse cogumelo aqui É o mais bonito Do dia Veja só Ele é vermelhinho Ele aparece em qualquer conto de fada Que você resolver ler Que tenha fotos Ou filmes Ele é o cogumelo De conto de fadas Porém Ele é extremamente venenoso E a gente não pode comer ele De jeito nenhum Inclusive eu perguntei para o meu tio Se era seguro Se era seguro Encostar nele Para filmar Porque eu estava com medo Tipo de morrer De cogumelo envenenado E eu não sou uma princesa Para fazer uma coisa dessas né Então o nome desse cogumelo Então o nome desse cogumelo aqui é Muromur Que parece bem O nome de um personagem do Tolkien Muromur E o Muromur vem de Murra Murra quer dizer mosca em polonês Então ele tem esse nome Porque as pessoas usam ele Para fazer um veneno contra moscas Então você faz um Você usa ele Sei lá Você esmaga ele E coloca em alguma coisa Para a mosca comer E ela come E morre Então Muromur É veneno Para murras Para moscas Então Sim Cogumelos Venenosos Começou o dia nublado Com chuva até A gente veio até aqui Estava chovendo no carro Mas olha que dia lindo Que a gente pegou Mas olha que dia lindo Eu a primeira vez Eu não recebi tão grande grubos E tão rápido Mas diz que é a primeira vez na vida Que ela pega tanto cogumelo E tão rápido E tão rápido Olha o sol no meio da floresta Não é lindo? Eu acho demais É um Que eu vou conseguir É uma Congress Nossa, o que é meu filho? Como você chama? Borovic Borovic Piquinho Já está? Sim, por favor Obrigada. Olha só como está fofo o musgo, a gente pisa e o pé vai afundando, é porque está Então é umido e... Oito é oito. Oito é oito. Tchau. E a Javi filmou o piquenique? Uhum, piquenique na... Piquenique na grubá. Olha que bonito o lugar onde a gente estacionou o carro. É no meio da estrada. E... Mas a gente estava do outro lado da... Ali ficava passando uns caminhões, uns carros. E era lá que a gente estava pegando. A gente parou na beira da estrada. Está cheio de outros carros parados na beira da estrada. Porque está todo mundo... Pegando cogumelo. Então a gente vai agora... Nesse outro lugar. Ver se a gente consegue encher... Cestinha e saquinha. A gente está no segundo lugar. Para ver se a gente encontra cogumelos diferentes. E... Agora já é mais de meio dia. Então esquentou. A gente deixou os casacos no carro. E vamos ver se... O que a gente vai encontrar de bom... Nessa floresta aqui. Agora a gente está numa floresta um pouco mais... Densa do que a outra. Então... Eu estou... Me enroscando nessas... Árvores para passar. E nossa tia já está lá embaixo. E não é só eu que tenho que passar. Eu estou carregando equipamentos e coisas. Então... Eu sou... Uma banda de uma mulher só. Então eu filmo. Eu apareço. Eu carrego. Eu sou... O meu próprio road. Eu tenho que ir abrindo espaço para o meu corpo mesmo. Gente... Gente... Se vocês acham que eu estou tendo... Tempo de... Ei... De procurar cogumelos... Eu não estou no meio disso tudo. Mas o tia está... Olha esse... E a que você não vai... E a será... Não tem os... Ah? Ah, Borobit. Cada vez que eu... Eu fico para trás filmando. Eles andam tipo... 500 metros. Eu tenho que... Correr. E aqui está cheio de pinheiro seco. Ah! Isso vai pegando no meu cabelo. Na minha blusa. Minha garaninha. Na minha cara. Olha. Olha aqui. Fiquei presa no negócio. Não dá para você me soltar. Obrigada. O que é isso? Quando não é que está agarrando na minha cara e no meu cabelo É porque está se enroscando nos meus pés Porque está cheio de galho seco Olha aqui na minha cara No chão, está cheio de galho seco no chão Olha o que eu queria dizer A ideia de não ir pisando Tudo isso para não encontrar quase nenhum cogumelo aqui A outra floresta estava muito melhor Mas pelo menos é bonito Olha aqui Já é da com a cara nisso Olha aqui Eu vou mostrar a sua Eu vou mostrar a sua O que é isso? Masfua? Mashlak Mashlak Vem da palavra masfua que quer dizer manteiga Então você só tira a pelinha E assim, sim? Fica Agora eu vou provar o cogumelo da manteiga que ele descascou É muito gostoso Ele tem duas camadas A camada de cima que parece um pãozinho E a de baixo que parece um abacaxi A gente andou no fim muitos quilômetros por dentro da floresta E agora a gente tá voltando tudo pro carro E eu acho que a gente meio que se perdeu Porque esse não é um caminho que a gente veio Mas o importante é encontrar a autoestrada da gente andar até achar o carro E no fim a gente andou tanto que até que a tia quase encheu a cesta dela Ela está sendo bem produtiva Depois que a gente terminou esse passeio Ainda deu tempo de fazer mais um segundo passeio no mesmo dia Que foi visitar o castelo Klitkov E eu gravei mais um vídeo pra vocês Além disso também não perco o vídeo com as receitas que eu fiz com esses cogumelos frescos A minha tia levou os cogumelos pra fazer em conserva E o meu tio vai fazer eles sequinhos pra preservar até o ano que vem Já eu levei uns poucos frescos e já preparei Então acompanhem esses dois vídeos agora Aqui no final desse daqui E eu queria agradecer todos os patronos do canal Que são quem ajudam isso tudo aqui a acontecer Se você quiser ser um patrono do canal também Visite o meu Patreon Patreon.com Barro mundo para iniciantes E a partir de um dólar por mês Você pode ter acesso a conteúdo exclusivo Por trás das cenas Acompanhar o meu dia a dia Quando eu estou fazendo coisas assim como essa Ao vivo em tempo real E não esqueça de assinar o canal Aqui na bolinha se você ainda não assinou E clique aqui para ver mais vídeos Beijos e até a próxima Tchau